As derrotas no início da temporada e da Supercopa para o maior rival, Bayern de Monique, só fez a gente ficar mais forte e ver que sim, dava procurar novos reforços. O Thiago não quer fazer loucura, o Thiago não quer comprar jogadores caros nesse momento, ele quer ver o time entrosar, mas estava na cara que perderíamos para o Bayern de Monique. Não tem como um técnico chegar de uma hora para outra e mudar totalmente a filosofia do jogo, se nem os melhores técnicos, se nem o Borussia que nos últimos 5, 10 anos está com a maior freguesia em cima do Bayern, sempre perdendo, como um técnico que chegou agora, já vai chegar ganhando, isso é impossível. Mas, com muito trabalho, muito esforço, nas próximas temporadas, isso vai ser possível reverter essa situação. Eu sou o Thiago e seja muito bem-vindo ao meu modo carreira do FIFA 21. Roda a vinheta! Roda a vinheta! No, I don't want to waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go E fala galera Beleza meus parceiros Thiagão na área cara Pra trazer aí pra vocês a continuação do FIFA 21 Do modo carreira Sejam primeiramente todos muito bem vindos Cara, a nossa grande Continuação, ok Bora prosseguir aqui Gaias Eu já estou negociando Com alguns jogadores, o Oso ele vai vir Ele está por um preço bacana Eu acho que dá pra vir Eu acho que vai ser muito bom É... Aqui a gente está jogando com essa posição Com essa formação O Scherzer ali, o Schuss, né A lateral esquerda ele é 80 Mas está 2 a menos Porque ele não está bem confiante Vamos jogar com esse time Jogar fora de casa É... Estreia na Liga Alemã É agora cara É o início de tudo E dar o início É... Dos nossos objetivos Fazer uma temporada boa Uma temporada É... Honrosa E quem sabe Sair com o título No fim desse campeonato Bora pro primeiro jogo E depois a gente começa A ver as contratações Negociações Pra depois É... Nos próximos episódios Fazer jogos É... Maiores Ok Vamos lá Bom pessoal Vai chegar a grande hora Vamos nessa Vamos nessa Vila É... É... É bola que vai É bola que vem Comigo na narração Gustavo Vilani E ao meu lado Meu Deus cara Olha o gráfico É... A animação da torcida Parece que está bem mais linda Olha aí ó Os papéis Picados Jogados no gramado Chegou a hora Começou o campeonato alemão Chegou e rolou Começa o campeonato alemão Guerreiro da Ruda Chegou a bola do Ritzel Encontrou bem a marcação Levou bem ali pro Haaland Marcação forte nele Tira a defesa Calbote numa boa e toma Cadeira a beck Cadeira a beck Samaseku Esse é o jogo de paciência Eles estão procurando espaço na defesa Tocando de pé em pé Corluca Corluca Paier Bola pro Dabu Meu Deus Olha o gol Gol Do Rofain De cara Pra abrir o placar Caio E nada como fazer o gol logo cedo Pra ganhar confiança pra partida Abriram o placar Paier É o nome dele 1 a 0 Eita Caramba galera Agora sim hein Repórter de fora do campo né Ele fica lá no gramado Ele vê todas as informações E mandando pra nós aí o time Está ganhando Deve ser o Bayern Gol na Opel Arena Opa Lani saiu o primeiro gol do Colônia Agora está empatado em 1 a 1 Com 23 minutos de jogo Valeu Muito obrigado Ah pessoal Caramba Que da hora Eles vão dar notícias Dos jogos da Liga Eu acho que Champions League também Aquilo ali era Super Copa Não tinha nenhum time jogando Então por isso que eles não deram Nenhuma notícias Cara Que importante Essas notícias De verdade Posse de bola retomada Zaga Porta fechada Não tem outro jeito Tem que tocar Meu Deus Opa Belo corte Vamos Sancho Quem sabe agora Belo toque pela direita Antecipou muito bem Fez o corte O jogo está difícil Pessoal Falhou a marcação Recupera Dividida precisa Rois Quem sabe agora Vamos lá Dagu É agora garoto O Dagu Vai bater pro gol Tá lá Tá lá Do Norte Jogo empatado E aumenta a empolgação Pra virada Vilani O time recuperou a bola E partiu em velocidade Da Ru Da Ru Velho Finalizou e mandou pro gol No segundo tempo Marco Rois Quero ver É pra fazer Gol Meu Deus Que estapatada Galand Que tem muita garra Pressionaram forte Na saída de gol Monstro Galand Monstro O time trabalhou bem demais Golaço E que finalização Vilani Ele soltou a perna Da entrada da área E foi muito feliz No lance Rubner Orluca Grilic Metro a metro Do ataque Rouba legal Só a bola Nós somos A ETV A casa do futebol Ao vivo Chegou nele Olha o perigo Rebate o goleiro Atenção tem sobra Galand Golaço De virado O Borussia ganha Monstro Galand Imagina esse time Quando tiver reforçado Cara Olha esse golaço Velho Tá aí a repetição De novo Agora por outro Mângulo Vogue Vogue Dabu Dá a bola de graça Vai tentar armar o contra-ataque Olha a chance de fazer o quarto gol Vamos lá guerreiro Vai acabar o jogo Estreia monstruosa Na liga alemã Pessoal Acabou Três pontos Para o Borussia Dortmund Além dos três pontos Vencer na estreia É sempre bom Para aumentar a confiança Do grupo Grande resultado Guilherme Excepcional Não tem outro adjetivo Cara Sensacional Conseguimos a vitória por 3x1 De virado O time jogou demais O Haaland Fez dois gols essenciais E agora Antes de encerrar o episódio de hoje Porque estamos ainda Em momento de Vamos dizer assim Estamos em momento Pessoal De trabalho Comprar reforços Depois iremos fazer dois jogos Ou até três Por episódio Mas está demais Esse FIFA 21 O Bayern perdeu O Bayern empatou Cara Eu vou ser sincero com vocês São 34 jogos Do campeonato alemão É assim Não é que está faltando time Nem nada É No FIFA 20 O Bayern nunca empatava Não sei o que Vocês viram nesse último ano O Bayern começou oscilando O campeonato ganhou Lógico que depois No meio do campeonato O Bayern vai começar a vir com tudo Mas no começo Sempre tem essas oscilações E agora o FIFA 21 Está bem mais real 0x0 fora de casa O Borussia venceu por 3x1 Vamos atrás dos reforços Para ver se a gente vai conseguir Trazer alguém ainda Nesse episódio Bom pessoal O contrato É Vai estar fechado Com o Ozio Vamos negociar com ele E fechar o grande Primeiro contrato aí Pedido do Thiago Eu acho que eu posso Recuperar o futebol do Ozio Não sendo aquele cara com gols Mas Colaborando com assistências E etc Show Metsu Ozio Pessoal É o novo reforço Do Borussia Dortmund É Novos ares Eu acho que é sempre bom Vai jogar no campeonato alemão Foi a pedida aí Do treinador Thiago É um bom jogador aí Para fechar a minha delegação Estamos ainda atrás aí De outros jogadores É E quem sabe vem Mas eu falei né Eu quero fechar um time agora Mas aí depois Eu quero Talvez a gente mude Tá bom É Tem esse time assim Também para jogar assim Depois a gente vai ver Com toda a calma do mundo Galera Eu vou encerrar o episódio De hoje por aqui Eu espero que vocês gostaram Do episódio É Deixem o like Para ajudar o canal Não se esquece de Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E etc Estamos na liderança Do campeonato alemão Começamos bem Queremos ganhar esse campeonato Pelo menos Se não der para ganhar a Champions Mas Eu tenho certeza Que o time pode se entrosar E ter grandes jogadores No time É A chegada do Oz É de mais um medalhão Que pode se recuperar Do futebol dele Joga demais E seria demais Ele jogar É O que ele tá jogando É O que ele jogou No Real Madrid Na verdade Beleza Valeu Um grande abraço Até o próximo episódio Deixem o like Como eu falei Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Para os seus amigos Valeu pessoal E cara Eu vejo vocês No próximo episódio Tá demais Essa série com Borussia Dortmund Is monastery Inscreva-se Deixem o like Inscreva-se 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri